E aí, essa semana eu fiz um vídeo fazendo um review do filme do Ben 10, que foi lançado em 2007, que focava no desenho dos anos 2000. Esse filme foi lançado e fez sucesso. Então, Cartoon Network, ao invés de fazer uma continuação daquele filme com o Vilgax como vilão pra satisfazer quem aguentou o filme, eles fizeram atravessar um totalmente diferente do desenho. Ben 10 Força Linistra, também conhecido como Ben 10 Shippuden, foi um desenho que foi lançado em 2008 e eu nunca vi, mesmo na época, eu simplesmente via por ver e nunca me interessei em virar fã do desenho, coisa que eu era com o Ben 10 normal. Apesar de eu ter falado tio Max ao invés de vou, mesmo me corrigindo, vocês têm que falar, não. Enfim, o Cartoon View, sucesso que o primeiro filme fez, e fizeram outro em 2009, apenas um ano após o desenho ter sido lançado. E continuando do vídeo passado, vamos ver se esse filme se aguenta até hoje. O filme começa com logo de cara o caminho que esse filme vai seguir. O primeiro filme foi feito pra crianças e fizeram o mais infantil possível. Por isso, as armas são de lasers e todos os personagens agem tanto como um desenho animado. Porém, esse novo já começa com um rock pesado e um carro passando num céu nublado, dando logo a aparência que esse filme vai ser algo diferente e... maduro. Eu não sou... maduro. Mas, pera, o céu não tá nublado, eles só colocaram uma correção de cor por cima pra deixar tudo escuro. De fato, não tem nenhuma nuvem no céu. Eles só querem fazer o filme para ser mais maduro e pesado. Esse carro verde que no desenho era do Kevin vai pra um armazém, e agora a gente é apresentado a primeira versão em real dos nossos queridos personagens. O Kevin. E eu, apesar de ter visto apenas 15 episódios do desenho, ele parece ser bastante como seu personagem. Boa, a gente começou bem. De fato, esse filme parece ter melhorado bastante do primeiro filme. Pode não ser algo incrível, mas a atuação é até melhor e os ângulos de câmera também. O Kevin está comprando a tecnologia alienígena desses vendedores e nenhum deles sabe exatamente o que é. Aí ele chamou o Ben e a Gwen, que estavam ali no canto, no armazém esse tempo todo. Tipo, eles não poderiam estar no carro, senão o cara teria ouvido eles saírem. Enfim. Desde a primeira cena, a atuação piora bastante. Talvez porque eles não estavam falando nada. Aí quando eles falam, a atuação automaticamente fica ruim. Após os vendedores explicam que esses três trabalham para os encarnadores, aquela mesma sociedade do vídeo passado, cuida dos aliens do planeta e tudo mais. Como ela sabe disso, se é uma sociedade secreta? Bom, acontece que ela também foi apresentada do mesmo jeito quando era criança, como o Ben. Que ele chama de... Helena. Que foi introduzida nesse filme. E após um monte de exposição com a péssima atuação, a gente tem revelado que a Helena também é filha de um canador. E que ela precisa da ajuda do Ben porque o pai dela foi abduzido. Yeah. E toda essa briga está sendo vista por um cara que aparentemente é invisível, porque ele está bem exposto e ninguém consegue ver ele. Que também faz esses bichinhos aliens atacarem e ficarem malucos e saírem voando. Acabando com um acordo, bugando o Minitrix. E a qualidade da imagem. Por que você deu esses saltinhos? Foi só pra exibir, não foi? Lembro que no desenho original a Gwen estava aprendendo as magias e feitiços porque ela não fazia nada no show. No Força Alienígena ela consegue manipular a energia, o que faz ela ter poderes mágicos. Só tô dizendo pra ninguém ficar perdido. Após uma cena de ação, é mostrado que todos esses chips estão sendo controlados por um carinha. Aquele mesmo carinha que dava pra todo mundo ver e ninguém viu. Porque o plot... O Minitrix falhando parece algo recorrente nesses filmes. E assim como no filme anterior, ele simplesmente volta a funcionar de hora pra outra quando o plot precisa. Virando o Spider Monkey. Ou macaco-aranha. Mas ele vira sem querer o Big Gel. Ou friagem. Com uns efeitos especiais que claramente são melhores que o outro filme. Pode não ser algo de outro mundo, mas pelo menos é melhor que isso. O friagem congela todos os bichinhos e depois quebram eles. Eles são bem pequenos. Eu tenho certeza que se ele quebrar o gelo de algum deles, eles iriam sobreviver e ainda sair voando. Mas whatever. Após uma briga, a Helena some de um jeito suspeito. E todos os mocinhos passam a pensar que ela é a vilã do filme. Mas o Ben ainda duvida e acha que ela é do bem por alguma razão. Após isso, eles vão para um posto de gasolina onde tem uma entrada secreta. Enquanto eles estão sendo vigiados por Helena. E eles entram em uma base secreta que tem a voz artificial idêntica a um monte de outras. Mas, para ser bem sincero, esse filme até agora não é tão ruim. É um grande melhoramento do primeiro filme. Ciência? Todo mundo está fazendo um monte de testes para ver de onde esses chipzinhos vieram, mas não acham. Mostrando assim, o vô Max, que está desse jeito agora. Após vendo que ele lembra o que esses robôzinhos são, que nem no primeiro filme. Eles são atacados por alguém ainda desconhecido e, meu Deus, isso é uma arma? E, que surpresa, a única pessoa do mal que poderia ser. E a gente tem mostrado que ela perdeu esse acordo, porque ela queria entrar em contato com o Ben e o avô dele. Onde eles poderiam ajudar a buscar o pai dela que foi raptado. E o avô, nega. Apesar da Helena pedir com muita tristeza. Eu estou impressionado com o quanto mais sério esse filme é que o primeiro. Mas, mano, o filme faz 20 minutos que começou e até agora só teve exposição, e mais exposição, e mais exposição. Falando de tal personagem, perguntando o que é tal personagem e nunca mostrando realmente ninguém. E como é de praxe, mais exposição. O avô Max fala pra Helena que o pai dela foi um traidor pra os encanadores. Fazendo assim, o Max não querer falar com ela. Mas o Ben aceita mesmo assim e fala com ela. E, pá, na adolescência, rock, moto, descolado. Lembra quando a Gwen manjava dos PCs no filme anterior? Bom, essa era a única coisa que ela fazia bem no filme. Mas, nesse aqui, ela não sabe de nada. Quem faz as coisas no PC é o Kevin. Que sempre resolve os problemas apertando um monte de botões aleatórios. Agora, se preparem. Se preparem pra pior atuação que você vai ver em um filme lançado. Ouvindo que controla os bichinhos, está andando por um beco, por alguma razão, e ainda falando sozinho. Até que... Lembra que eu disse que o primeiro filme parecia algo da internet? É, esse aqui também parece. E os robôzinhos agora controlam a mente de todo mundo. Porque o que o plot precisa que o vilão tenha capangas. Eu acho incrível o tanto de cenas com motos dentro desse filme. Sério. Essa cena com eles andando demora 30 segundos. 30 segundos de nada acontecendo. Após eles chegarem no lugar onde eles queriam, a Helena diz que o pai estava dizendo pra encontrar eles nessa parte do prédio. Por que não, né? Um carinha maluca tá tendo várias alucinações e manda ir pra um lugar abandonado no meio da cidade. E eles vão de noite pra lá. Pera, o pai dela está sendo controlado por esses bichinhos, não é? Agora o vilão sai do prédio com um monte de gente e nenhum dos dois percebem. Fazem 25 minutos de filme e apenas pessoas falando de pessoas. Nada de ação ou qualquer coisa. Pera, eu falei cedo demais. Eles estão cercados. Não tem nada que eles possam fazer. Não tem pra onde ele correr, eles vão ter que brigar com esses carinhas. Oh, eles só vão correr pra uma saída que está convenientemente colocada ao lado de um laboratório com coisas super secretas. Oh, os carinhas do vilão são lentos e não tem nenhum perigo. Oh, o Omnitrix parou de funcionar de novo. Eu tenho quase certeza que o Omnitrix não funciona porque os carinhas não tem que animar um monte de alien voando por aí. E a Helena cai da moto do jeito mais estúpido possível só pra eles irem com a mesma moto. E mais cenas de moto. Voltando ao lugar secreto, o Kevin e a Gwen estão de olho nos arquivos do Vomax pra ver se o pai da Helena é um traidor, como foi dito. E é revelado que o vilão do filme é o pai dela. Mano, olhem pra essa cena. Ok, três câmerazinhas no canto. Beleza. O que essas formas aqui em cima fazem? Pra que elas servem? Por que dois lances de áudio? Por que tem uma câmera de calor se o cenário tá quente e o cara tá gelado? Pra quem não sabe, uma câmera de calor mostra mais quente e mais vermelho. Então, ou o cara é feito de gelo, ou o lugar tá tão quente que ele tá gelado em comparação. De qualquer jeito, isso não faz sentido. Agora, porque o plot quis, o Ben descobriu absolutamente tudo o que eles precisam. Especialmente a localização de onde esses bichinhos estão. Um deles bem perto de onde eles estão. E eles vão pra lá. E, ah, cara, eu fico voltando a falar do primeiro filme porque o primeiro filme, pelo menos, era engraçado de tão ruim que é. Eu veria ele de novo, só pra rir o quão mal feito ele é. Mas quando se vem falar desse aqui, cara, é tão chato. Demora tanto pras coisas acontecerem. Quase não tem aliens e o vilão nem aparece no filme direito. Eu só... quero ver outra coisa. Nice. Ok, após essa pausa, o Kevin e a Gwen estão indo pra os lugares que tem um monte desses bichinhos e mais zumbis. Ou, pera, algo vai acontecer? Ou, oh, não. As cenas já acabaram. Ha! É assim que eles tratam possíveis clientes? Imagina você entrando em um lugar pra poder falar com alguém e... Ah, é, eles arrombaram a porta, não foi? Após uma, sinceramente, perseguição bem legal, a gente é mostrado que o Ben está procurando por algo e escuta um carro. Na cidade mais vazia do mundo. Foi demonstrado que o único carro é o carro do Kevin. E... ah, droga, mas perseguição. O carro capota, mas todo mundo está bem. E uma bola desses espinhos agora está no meio da avenida e ninguém está vendo. Você está me dizendo que não teve uma única pessoa no meio de todas essas avenidas que eles passaram? E agora o Ben está junto com eles, mas eles viram o Enormossauro? Sério? Esse é o nome? Ok, então. Ben, então, destrói o carro do Kevin. Por quê? Tinha tantas outras coisas perto pra ele poder quebrar? Pra que o carro? E agora a gente é revelado que o mundo está prestes a ser dominado por esses bichinhos que por aguasão um monte de gente pediu. E agora o Max está sendo controlado. Porque alguém foi idiota e deixou um deles solto pelo laboratório. Após muita gente falando coisas que nada acontece, eles estão indo pra uma fábrica brigar com essas coisinhas. Como vocês me perguntam, o carro do Kevin se foi? Ora, o que vocês acham que um carro vai aparecer do nada só pra atender os quereres do filme e resolver um plot que nem precisava ter sido criado pra começo de história? Bom, você está certo. Agora se liga nisso. O Ben tem um carro que foi presente do Kevin, mas o Kevin também quer dirigir antes pra poder pegar o carro, que ele nunca pôde. Então o Ben disse que se ele não deixar ele dirigir, ele vai quebrar o carro com o dos aliens. Peraí, seu amigo lhe paga um carro, e em troca ele quer apenas dirigi-lo por um tempo, e você quer destruir o carro se ele não deixar? Ah, amizades. E adivinha só, mais cenas com o carro. Sério, esse filme ama cenas assim. Após isso, eles vão pra um lugar onde faz os bichinhos e mandam pra todo mundo, onde todo mundo age como escravos. E nos é revelado que, surpresa, o vilão é o pai da menina. E após mais e mais conversa, pra um filme que era pra ser pra crianças, isso tá mais chato que ver um episódio filler de Peppa Pig. Após mais conversa, o Ben resolve virar um alien e ser controlado por esses bichinhos. Assim, acabando com todos de uma vez? Hã? Obviamente ninguém quer, porque isso é uma ideia terrível. Oh, acho melhor vocês falarem mais baixo. Vocês estão meio que infiltrados do lado de um monte de cara do... Oh, aí está. Poxa, agora todo mundo está andando em câmera lenta atacando eles. E o Ben vai finalmente virar outro alien. A gente vai poder ver outro dos nossos queridos personagens na vida real. Oh, eles criam um alien separado pra acabar o filme. Eu nem sabia mesmo o que esperar. O Ben então entra no pai da menina, que é chamado de Victor só pra constar. E encontra a rainha que controla tudo, com os efeitos especiais de um aluno de animação. Isso é uma cena de ação? Em um filme do Ben 10? Que coisa! Eu juro que não esperava isso após ver 45 minutos de conversa. Após matar a rainha em dois minutos, todo mundo volta ao normal. Oh, uau, que final feliz. Todo mundo saindo ao invés de perguntar o que diabos está acontecendo. E... O filme acabou. Tentando ser ainda mais descolado usando um hip hop no final. Ok, vamos lá. Ben 10 é pra ser um desenho feito pra crianças, não é? Um desenho que foca em uma criança e adolescente brigando com aliens e tals. Agora, vamos fazer um cálculo. Após pegar todas as cenas de ação do filme, eu peguei pra ver o quanto tempo tem ao todo. Em um filme de 66 minutos. Uma hora e seis minutos. Só tem 12 minutos de coisa acontecendo na tela. O resto é só conversa, mais conversa e mais conversa. Eu disse que o primeiro filme do Ben 10 era ruim e tudo mais, mas tem uma coisa que ele tem que esse não é. Ele é algo interessante. Por mais que o outro seja horrível, ele é engraçado por ser horrível. A atuação, o fato de todo mundo atuar horrivelmente, os efeitos especiais que parece cutscene de PS1. Pelo menos eu ria com ele. Agora esse é tanto da conversa que enche o saco super rápido. Agora eu entendo porque, por mais que eu tivesse o DVD quando criança, eu não lembrava nada desse filme. Porque nada acontece. Esse filme, assim como eu, é uma decepção que eu não recomendo ver. Jamais. Sério, pra quem é esse filme? Não é pra crianças, porque o filme é sem graça demais pra elas. Não é pra jovens, porque esse é um desenho pra crianças. Não é pra adultos, porque não tem nada de interessante. Esse filme não é pra ninguém. Talvez pra mim. Um cara que fica vendo desenhos de criança em um porão na casa dos pais. Esse filme é bem... melhor, entre aspas, que o anterior. Ele tem melhores cores, um vilão, entre aspas, melhor. Mas, mano, que filme chato. E sabe o que não é chato? Aquela é meu último vídeo, onde eu fiz um review do primeiro filme do Ben 10. Se quiserem ver algo mais pessoal e nada a ver com o Ben 10, aqui tem meu vídeo dos piores episódios dos Simpsons. Obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo vídeo. E sejam felizes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho